Não há como eu gritar, já é onde quer vir Mais um movimento de forró Esse não tem nada a ver com o giro invertido São dois bumbunhos, só que não tem nada a ver Próximo movimento de aula também não vai ter A gente vai fazendo o chumelinho E daqui a gente volta A gente chama de chamego Porque esse passo aqui a dama normalmente coloca a mão na nuca da gente De novo, como é que a gente faz isso? Primeira coisa, fez a abertura As duas mãos sobem, gira a dama Na hora de voltar, eu marco na frente da câmera Traz as duas mãos para a nuca do cavalheiro Enquanto a gente marca a base De novo, mais uma vez Fez a base, girou Traz a dama Abraça E acabou Ok? Mais um movimento de sangue Agora, a gente vai fazer Uma caminhada E vai entrar Num S Sai, enfim Já viu esse movimento algumas vezes também Então, fez a caminhada Fez a abertura E aqui Na hora de trazer a dama Na segunda vez que a gente vai levar A gente vai levar Abrindo a perna Levar a dama por trás Segura a mão esquerda Leva o braço dela E leva Fazendo essa movimentação Que S Para sair Quando foi levada Para a sua direita Leva Cruzando por trás E entra Que a gente chama de balança Corre-corre Chegou aqui Acabou A apresentação Então de novo Aproveita para dar like no vídeo Clicar nas notificações E faz um comentário Que ajuda bastante a gente Ok? Valeu Mais um movimento de chamamento Que a gente vai fazer agora A gente vai trazendo a dama A gente vai fazer um movimento De caminhada com ela Então a gente começa A gente vai fazer uma caminhada lateral Como a gente faz isso? Saiu ao lado Eu trago a minha dama E vou trocando para trás 1, 2, 3 Aqui eu continuo andando para trás Trazendo ela 1, 2, 3 1, 2, 3 E aí eu volto Para a base Quando acabar De novo Saio de lado 2, 3 2, 3 1, 2, 3 Volto Sai Yakan Ok? Ok?